Salve, salve, rapaziada. Beleza? Aqui é o Jota pra mais um vídeo do canal. Bem-vindos ao NBA 2K22. Estou na cidade. Vocês já sabem onde eu estou indo, né? As compras, né? Não tem... Ih! 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 Qual foi? Ih, tá rolando um grupinho de música aqui, hein? Eu tô tocando as musiquinhas de musicoterapia pra ele tá reagindo bem o problema do traumatismo dele. Uma música? Não, não, não. Música? Pra ele dormir, Rogerinho. Sai fora de ambiente de música, hein? Ambiente de música é ambiente de droga. Vocês caem fora de ambiente de música, hein? Bom, rapaziada, eu vou dar um rolezinho. Cara, eu tenho algumas missões pra fazer na cidade. Eu tenho que fazer, eu tenho que, tipo, encontrar alguns NPCs, algumas paradas assim. Eu gostaria de saber, deixa nos comentários, se vocês iriam gostar de ver isso. Porque, tipo assim, algumas missões me fariam jogar fora da carreira, né? Enfrentando outros caras aqui. Não online, mas, tipo, outras lendas da NBA. Me digam nos comentários se vocês gostariam, se fariam parte aqui da nossa carreira, se vocês querem ver essa experiência do parque aqui no jogo, né? Eu mostro um pouco da cidade pra vocês, porque muita gente tem curiosidade, muita gente ainda tá na velha geração do PS4, do Xbox, né? E acaba que não tem essa experiência da cidade, então é maneiro mostrar, né? Eu vim aqui, aqui é o centro, né? Tem o clube 2K, tem ali o prédio principal, aqui no meio, tem as lojas. Eu vou aqui na loja da NBA, porque eu queria comprar uns acessórios pra jogar na quadra e também um bonezinho para o KJ, né? Então eu já entro aqui e eu já vou decidindo, ó, eu quero comprar o Mitchell Inés aqui. Como eu não tenho nenhum time da NBA ainda, eu vou comprar um aleatório, tá? Vou escolher aqui e já volto. É isso aí, já comprei aqui o item, eu esqueci de colocar ele assim que eu comprei ali, mas é só entrar aqui rapidinho. Os menus, eles estão bem rápidos, diga-se de passagem, né, aqui na nova geração, então, normalmente a gente não tem muito problema com isso, cara. Tá ali o uniforme de Vila Nova, mas eu comprei aqui, ó, pra usar na rua. E tá aí um bonezinho que eu tava querendo já comprar tem um tempo, não esse, né, mas eu tava querendo comprar um bonezinho tem um tempo. Bom, o que eu vou fazer? Bom, eu tava andando aqui pela cidade justamente só pra perguntar pra vocês se vocês gostariam de ver algumas missões, ó, porque, tipo, se a gente entrar aqui, ó, vocês vão ver que eu tenho muitas quests, ó, quests aqui da cidade, tá vendo? City quests aqui, ó, posso encontrar o Jackson Wells pra jogar em algum lugar, State Farm, ó, quest da Adidas, da New Balance, se tem várias quests aqui, ó, pra fazer. Então, se vocês querem ver algumas quests da cidade, deixem nos comentários, certo? Vambora, Gonzaga, contra Vila Nova, quartas de final, ou quartas de finais, do College de Basquetebol americano. Só vai comer, hein? Ah, e o bagulho vai ficar doido. Bola no ar, vambora, mais um jogo do College de Basquetebol, mais um jogo do KJ, mais um jogo do NBA 2K22. Ele já perde bola, já começa o trabalho, já solta aqui, já perde de novo, vai vir a screen pra ele, ele já consegue a ultrapassagem, não. Ele usa a screen, ele usa a screen, e vai pro giro, e sobe pra arremessar da área, tem rebote ofensivo inacravada. É pra começar os trabalhos mesmo, vambora, 2x0 pra Vila Nova. Bola no Levens, eu tô vendo, cara, que por algum motivo, eu tô jogando de PF de novo, e o nosso PF, ele tá de SG, né? Não sei o que o treinador tá querendo com isso. Passe lá na frente. O KJ recebeu, ele vai tentar a infiltração, e não consegue. E vai pro giro da jogada, ele prefere o giro e sofre a falta. Sofre a falta, fica na reclamação, fica na Broncos, Tickley, mas teve a falta, o toque lá em cima. Caiu primeiro, esse time parece também mais velho, né? Que o nosso time de Vila Nova, né, cara? Vamos ver, vamos ver se a gente consegue, vai ter a mesma dificuldade aí, do jogo contra o CLA. Charnes no KJ. No KJ, no pezinho. No pezinho, ele vai pro arremesso! Pra 3! Foi pro arremesso ali. Bola nele. Bola nele, ele tenta fazer a infiltração, saindo do pick and roll. Ele vai fazer a jogada sozinho, que bola no Kobe, que bola no Kobe Jr. Pra 3! Pra 3! Mais uma bola conectada de 3 pontos! Ele não perdoa, né? Faz curtinho, passe lá dentro com o Watson. Olha o Watson, que jogada do Watson! Que jogada do Watson! Fala dele! Fez o fake, ó! E conseguiu fazer a bandeja. Passe curto. Kobe Jr., ele faz o piso, ele faz o piso. Ele tenta voltar a passagem, o passe é embaixo. Olha lá, em cima, mais 2 pontos! O passe vem picado, confundiu a defesa. E ele fez... Olha que jogada no pivô! Meu! Olha o Cajota, o passe do Charles, no corner! Pra 3! Cê 7x6! C7x6, o início mais tranquilo no college até o momento contra a Gonzaga nas quartas de finais, hein? 28x2, um começo tranquilo aqui contra a Gonzaga. O time vai vencendo e vencendo bem. O primeiro jogo mais tranquilo que a gente teve no college, né, cara? Caiu o primeiro. Caiu também o segundo. 31x14, velho. 31x14, o time tá muito bem. Só manter essa vontade aqui que a gente vai conseguir passar dessas quartas de finais, hein? Contra a Gonzaga. A Gonzaga não tava oferecendo grande resistência. Olha que boquinha miserável! Só foi eu falar e o cara deu um green, né? Um moving ali completamente doido. Olha a jogada no moving, finalmente! Ele foi pra jogada individual, pra cima do Schickler, e finalmente conectou a bola no mid-range no dificult. Vambora. Deixa eu chamar a jogada aqui. O Kobe. Olha o contra-ataque. Olha o contra-ataque ele tenta impedir ali a 6, mas não consegue. 33x20. Vai se animando o time de Gonzaga. Um jogo que parecia que vencido. E a gente tá deixando o Gonzaga gostar do jogo. Olha o KJ, olha o KJ, olha o KJ, como vai num pé só. Kobe! Vambora, tô voltando aqui para o segundo. Tempo, o time vai vencendo. Gonzaga muito bem. E Schickler parece um jogador mais velho, ele... O passe lá dentro, o passe é bom. O passe é bom para mais uma assistência. Quase, quase teve... Tapinha ali, mas foi bom. No step-back, da linha de 3 e não cai, não cai. A bola de 3 pontos do KJ não quer cair. E aí, na volta, ali ninguém fez a cobertura lá dentro. 47x32. Vambora. Olha o KJ, olha o KJ, olha como é abusado. E abre 20 pontos de vantagem em Vila Nova. Na bolinha de 3 do KJ, 17 pontos, 4 assistências e 1 rebote. Fui para o banco e é provável que eu não volte, faltando 2 minutos, 22 pontos de vantagem. O time jogando muito bem. Despachamos Gonzaga. Tá bela. Se a gente tomar uma virada de 30 pontos aqui, faltando 1 minuto, vou ficar bastante surpreso. O passe lá em cima na bandeja para mais uma assistência para ele. Para o Jay Parker. Vitória vai se consagrando aqui em cima de Gonzaga, hein. Falta pouco. Para o fim da partida. Oi. E na linha de 3 pontos no Step Back, ele faz mais 3 pontos. Chegando a 20. 20 pontos, 1 rebote, 5 assistências para o Ormin. Olha aí, mais uma defesa dele. Vitória aqui por 30 pontos de vantagem de Vila Nova. Eu estava lembrando, né, cara. Muita gente deve estar imaginando que eu diminuí a dificuldade. Não. Não tem como nem mexer na dificuldade aqui no college, né, cara. Os 3 primeiros jogos foram difíceis. E esse time de Gonzaga não conseguiu simplesmente fazer frente à Vila Nova. Sai feliz do KJ. Sai feliz. É isso aí, ó. Camisa 28. 2 da Gigi e 8 do Kobe. Kobe being Brian Júnior. KJ, né. É ele. Vitória sobre Gonzaga. Bom, rapaziada. Estou de volta aqui ao nosso apartamento. Antes da gente continuar, deixa eu só vir aqui mostrar para vocês, na verdade, como é que está o nosso progresso, ó. Eu estou sem nenhum bad, cara. Cara, não abriu nenhuma bad ainda do nosso garoto aqui. Está realmente complicado. Eu tenho 24 no total de finish, em 30 de arremesso, 20 de playmake, 15 de defesa e eu ainda não abri absolutamente nenhuma. No lado dos atributos, ó. Deixa eu mostrar para vocês como é que está também. Muita gente deve estar achando que está com 99 de over já, né. Está fazendo isso tudo aí. Assim é mole também, começar a carreira, né. Olha como é que está o nosso garoto. 75 de over e eu vou aumentando muitos aos pouquinhos. Eu tenho aqui, ó. Se eu quisesse, poderia colocar. Eu estou com VC também para colocar, mas eu não vejo graça, né, cara. Eu poderia colocar aqui o arremesso dele já no full, ó. 88, eu tenho VC para colocar, mas eu não vejo graça jogar a carreira com full, né. Eu gosto de subir devagar. Quem conhece minha carreira sabe, né. Então, assim, vamos lá, cara. No momento assim, eu devo subir aqui um pouco do passe dele para ele não errar muito o passe. A defesa está boa. Talvez uma estamina para ele não cansar muito, chegar na NBA. Mas eu vou subindo devagar ao longo dos treinamentos aí. Beleza, rapaziada? Vamos! Ai, Connecticut, Chukon, Vila Nova. Semifinal do College de Basquetebol Americano. Vamos ver o que nos espera nesse jogo, que é o seguinte. Ai, ai, meus amigos. Até agora, só uma rodada foi tranquila para a gente. Foi contra a Gonzaga no último jogo. Olha, já perdemos o Jump Ball. Já perdemos aqui o Tip Off. Vamos embora, Scott. Vamos ver como é que vai ser esse jogo. O Kwon tem uma grande tradição no College, hein. Passe lá fora. Porter. Ele consegue ali fazer o passe. Olha o... Olha a velocidade desse mano. Meu amigo. Vai ser complicadinho. Vamos embora, vamos embora. Olha esse mano, Shibu Eze, né, cara? Não sei se é assim o Shibu Eze, que pronuncia o nome. Ele... Olha que começo arrasador. Ele fez todos os pontos aqui do time até o momento. E vai vencendo por 7x0, Vila Nova, cara. Olha o mid-range não cai. No rebote ofensivo também não cai. A defesa chegou. É, amigo. Vai ser um jogo difícil. Semifinal do College. Meu Deus, vai acabar o tempo. Ele vai forçar. Ele vai forçar no mid. Ah, ele pegou o rebote. Ele pegou o próprio rebote. 9x0, Connecticut. 9x0 com em cima de Vila Nova. Um começo pra esquecer aqui do time de Vila Nova, né? Passa lá dentro com o Parker. Bom passe do Parker. Foi pra jogada ali no corpo. Ele pega o rebote e não consegue subir sobre a falta. Meu Deus do céu. Meu amigo. Vai ser ponto a ponto. Que tenso, cara. Que tenso esse começo. Caiu o primeiro e inaugura o placar com 3 minutos de jogo já jogado. Errou o segundo. Errou o segundo. Tá em choque. Tá em choque. Ô, pirulito roubado. Sanders. Sanders no contra-ataque. Sanders foi pra bandeja. Pirulito roubado. E voltamos pro jogo. Pede a jogada aqui. O Cajota. Consegue a ultrapassagem. Foi pra bandeja. Consegue a ultrapassagem. Foi pra bandeja. Olha lá, ó. Lá em cima. Olha o Scott. Ai, olha o Scott. Conseguiu um bom passe. Deu aro. Contra-ataque. Olha o contra-ataque. Berriding Back. Berriding Back. Usa bem o corpo. E cava a falta. Cava a falta do Lowry ali. 9 a 7. 7 pontos seguidos pra Vila Nova. E voltamos pro jogo. Vamos. Acerta os dois anos livres. Jogo empatado. Depois do começo ali. Olha o Kobe. Olha o Kajota. O passe lá dentro. No meio do arremesso. Olha o Parker. Tomou o bloco. No rebote ofensivo. No rebote ofensivo. 11 a 11. Vai ser ponto a ponto, hein? Segure-se aí na cadeira. Meu Deus. Ai, eu fiz uma leve distraída. E Shibuiza. O Shibuiza. Acho que é Shibuiza. Não deve ser. Vai perdendo aqui o time de Vila Nova. A defesa tá muito boa. Trouxe o cara pra minha defesa. Trouxe o cara pra minha defesa. Mas consegui conectar. Consegui conectar. Oito pontos já pro Kajota. Trinta e três a vinte e seis. A gente vai ter que buscar isso pela casa. Na linha de três. Step back pra linha de três. Kobe Jr. 11 pontos. Vai colocando Vila Nova no jogo de novo. Seis pontos de vantagem. Olha essa marcação. Olha o corner, gente. Gente. Olha o corner, gente. Uou. Aí complica pra caralho. Vambora. Blackman. Soltou. No mid-range. No step back. No side step. Acho que foi o step back ali. Ele conseguiu. Sete pontos. Treze pontos para o Kajota. E não caiu. Fim de papo na primeira etapa. No primeiro tempo de jogo. Vila Nova vai saindo ali. Mas agora é o seguinte. Sete pontos de vantagem para o Kona. na semifinal do college basquetebol americano. Bola nele. Aí sim, Blackman. É isso aí. Deixa comigo. Deixa comigo. Deixa comigo. O passe nele lá. Linha de três pontos. Vai tentando a jogada aqui. No pick and roll. Ele vai sair. Ele vai passar por trás do big, velho. Ah, e assim Shibu Ezra. Ele é abusado. Com o Watson. Estou sem estamina. Passe no Blackman lá dentro para a bandeja. Boa, Blackman. Quatro pontos. Vamos buscar. Vamos buscar. O passe aconteceu. O passe fora de novo. Olha o pirulito roubado. Pirulito roubado pelo Charles. Pirulito roubado pelo Charles. Mais dois pontos. Quarenta, trinta e oito. Olha o contra-ataque. Que bolinha. Ai, que bolinha virada. Passa aqui dentro do big. Passa aqui dentro do Blackman. Vamos, garoto. Vamos para empatar o jogo vale-vaga na final. Quarenta, quarenta. Treze pontos, três rebotes, três assistências. O jogo está muito bom. Olha, 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 olha. Chegou a marcação. Chegou a marcação. É para virar agora, hein. É para virar o placar. Ai, é lá do outro lado. É lá do corner. É para a linha de três. Para três. Vira, vira, vira o jogo 43 a 40 numa campanha maravilhosa de Vila Nova que deixou o Con em choque. Deixou o Connecticut em choque. Olha, ele conseguiu escapar por trás de todo mundo. Meu Deus do céu. Que jogo, amigos. Puta calma. Olha o KJ. Olha o KJ no giro. Mais dois pontos. No dificult, no giro ali na média distância. 45 a 42. Para mim o Scott. Passa lá dentro. Devolve. O que quer ficar muito com a bola, né? Momento de tensão aqui. Consegue infiltração na dunk. Finalmente uma dunk aqui do KJ. O jogo está tão corrido. Está tão tenso. Defina conseguiu pegar o rebote. Olha o Fischer. Começou aqui. Retomou os trabalhos. E foi para a jogada individual. A bola é no corner. A bola é no corner. No Kri-Lite. Para três. Muita calma. Olha a 28 contra a camisa 28. Olha o Scott. Ele tenta sair jogando. Ele vai para ali. Para a troca. Houve a troca. E aí é prejuízo por causa do tamanho. É prejuízo por causa do tamanho. Jeffrey Thompson. Ele usa bem o tamanho ali contra o KJ. Tava demorando ele conectar uma dessa. Step back para a linha de três pontos. 20 pontos para o KJ. Pode ser aqui a maior pontuação dele na carreira do College. A maior foi 20 no último jogo contra Gonzaga. 20 pontos, 5 assistências e 4 rebotes. Ele entrou no segundo tempo com uma vantagem de 10 pontos para o KJ. E ele conseguiu trazer o time de volta. Fui para o banco. Faltando dois minutos e meio. Vitória parcial. Mas eu acredito que eu não vou ficar no banco até o final do jogo. Vamos ver o que o treinador vai aprontar. Voltei. Olha o placar. Voltei e olha o placar. É responsabilidade na mão do KJ. Tem jeito. Meu amigo, o passe foi péssimo. O passe foi péssimo. Interceptado. Interceptação tornou o V. Meu Deus do céu. 54 a 53, cara. E entra o abalado, né? Trabalado. Porque saí e o time estava com vontade. Voltei. Um minuto depois do jogo, né, cara? Dois minutos e meio que eu fui para o banco. O time tomou a virada. Na linha de três. Não cai. Não cai. Meu Deus, cara. Meu Deus, cara. Tudo desmoronou rapidamente. Meu Deus. Tudo desmoronou rapidamente. Aquela vantagem, aquela alegria, aquele basquete bom garoto. Chama o Blackman. Chama o Blackman. A bola é nele. A bola é nele. E não cai. Meu Deus do céu. O que aconteceu, time? Chega ali. Boa defesa. Três pontos, time. Três pontos. Cross over move. Cross over move. Não deu falta. Não deu falta. Meu Deus. Inacreditável o que vai acontecendo aqui no United Center. Inacreditável o que vai acontecendo no United Center. Vila Nova toma a virada de UConn. Com o KJ no banco. Inacreditável o que vai acontecendo aqui, rapaziada. Eu errei um arremesso. De três pontos. Não deram a falta. Olha que jogada, que jogada, que jogada, que jogada, que jogada. Meu Deus do céu. Vamos ter que forçar a jogada. Blackman. Blackman. Vai ter que forçar a jogada aqui pra três pontos. Bola lá dentro. Quase que errei o passe. Vai ter que forçar a bola de três. Leite. Meu Deus. Meu Deus. Vai sendo eliminado o Vila Nova. Vai acabar. O que que aconteceu, time? O que que aconteceu nesses um minuto que eu fui pro banco? Não. Que isso, cara. Eu tava quase dez pontos de vantagem, cara. A gente tomou dez pontos em um minuto. E o treinador resolveu me colocar e já tava abalado, pô. Já tava abalo total. Eu errei uma bola de transposto que poderia empatar o jogo? Errei. Mas não pode ser culpa minha. Eu trouxe o time pro jogo, cara. A gente tava perdendo por onze. Eu virei a partida. E botei por dez vantagens. Meu amigo, vai acabando o sonho do college. E vai acabar. E vai acabar. Acabou. Fim de papo pra Vila Nova. Eliminada na semifinal do college basquetebol americano. Eu estou em choque. Eu estou em absolutamente em choque. Deixem nos comentários o que que vocês acharam. Será que o KJ pipocou? Não. A gente buscou a vantagem. Viramos. Botamos dez. Vamos pro banco. E voltamos tipo que tava perdendo. Moleque entrou abalado, pô. Meu amigo. Fim do sonho do college basquetebol. Deixem nos comentários o que que você achou. Se você gostou, não esqueçam de fazer aquela avaliação de sempre. Com o seu like e o seu comentário, que é sempre muito importante. Não esquece também de seguir lá na Twitch, cara. Live todos os dias aí. De NBA 2K22 no parque. Jogando carreira. Jogando mais GM. E construção. E também de outros jogos. Que a gente joga multiplayer, né? O Fifinha e outros jogos aí. Que a gente joga sempre. Cara, eu tô em choque. Siga no Instagram também. Que por lá eu sempre aviso quando tem live, quando tem vídeo. E tem mudanças aqui na nossa carreira. Cara, que abalo. Que abalo. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Valeu. Abalo total, rapaziada. Abalo total. Fui. Fui.